Boa tarde galera, o pai teve uma gripe forte com a dor de garganta, o pai não trabalhou antes, ficou de cama A missão hoje é tentar instalar no barão vermelho esse Alarmer, Alarme, Positron, Cyber TX Bivolt Será que o pai vai dar conta? Dá uma olhada aí Bom, primeiro passo aqui, arranquei a dupla face velha, porque esse Alarme é usado Vou colar a dupla face nos sensores, na bateria, na centralina, vamos ver o que dá Capaceia dupla face nos sensores, sensor de ultrassom, bateria auxiliar, centralina Agora vamos ver aqui, ler o manual, ver o local certo de fixar os sensores Fixei a sirene aqui, um pouco torta para baixo para não pegar água Já passei o fio aqui para dentro da gabina Está devagar, mas está indo O sirene já está no lugar Sensor de ultrassom do lado direito Já tirei a coluna Já colei ele no lugar E já passei a fiação Sensor de ultrassom do lado esquerdo Esse aqui vai àquele LED, né? E o controle de sensibilidade aqui embaixo Esse deu um pouquinho de trabalho, né? Devido a essa parafernada de equipamentos que está fixo na coluna Tirar e colocar ele requer um pouquinho de jeito Mas já está no lugar com a fiação passada também Vou ter que instalar mais um relé auxiliar aqui Para converter o sinal do sensor das portas Que abre, acende a lâmpada ali Sensor de abertura das portas Trabalha com corrente positiva Aí vou instalar um relé Para transformar o sinal de positivo para negativo Para poder ligar no alarme Que o alarme só aceita o sinal negativo Ah, moleque! Resultado dos faróis É, tá doido Mas vamos pro rápido Uh, veneno em mim! Belém Brasília Ele vai clarear Belém Brasília Até os morcegos Mais vai! Vai! Carol Satana louco Luz baixa agora Luz baixa agora Luz baixa agora